Novidade em Rolândia, aqui na Quero Mais, Salgadinhos, eles estão vendendo agora caldo de cana fresco, moído na hora. E eu vou lá para filmar para vocês, eu acho interessante porque eu sou apaixonado por caldo de cana. A seguir as imagens. E aqui na Quero Mais você já sabe né, temos salgadinhos frescos, fritos na hora, o dia inteiro e vários tipos né, a partir de 4 reais. Tem também pastéis, espirras, coxinhas, risoles, vamos lá filmar o caldo de cana. Ó, você pediu o caldo de cana, eles vêm aqui, já tem a cana né, a máquina está aqui, com a mais perfeita higiene, cana raspada. Pessoal, o mais importante, a mais perfeita higiene, porque caldo de cana você não pode comprar em qualquer lugar não, você tem que ver se tem higiene. Aqui é tudo limpinho, a cana raspada né. Raspadinha. Já vai direto com o lixo. Tudo orgânico, já vai para terra depois. Você não falou que você queria com limão ou abacaxi? Pode ser com abacaxi. E gênero tem bastante. Tem bastante. E a almoçinha, vem aqui. Olha lá, essa é a nossa funcionária aí. A Diana. Está sempre aí fornecendo não só o caldo de cana, como o salgadinho, que são os mais famosos de Holândia né. Já há quantos anos já, aquero mais? Aquero mais 24 anos. 24 anos. Se durou tudo esse tempo, é porque sempre cuidou bem daquela entera e dos produtos. Então, eu sempre que posso, eu consumo aqui a coxinha de ovo. Isso. Bolinho de ovo que vocês falam né, eu adoro. É o único que tem essa cidade. É o único. É. Agora vamos coar direto na medida. Com gelo, olha lá o gelo. Olha lá. Agora você vai beber um caldo natural. Olha a cor. Cor de cana boa mesmo hein. Deu mais de 600 ml. E que preço que é o copo? 5 reais. É esse tamanho? É. 5 reais. 5 reais. E sempre tem um choro né. Vocês continuam dando um choro. Aqui também dá um choro. Aqui dá um choro. É. Então agora, vou para a parte melhor da reportagem. Vou experimentar pela primeira vez aqui na Quero Mais. Caldo de cana, fresquinho, coado na hora, cana. Bom, vou ver se é bom mesmo. Vamos ver. Ah, pode me servir, por favor. Qual o teu nome? Adriana. Adriana, obrigado aí por participar aí da reportagem. Mas, Dina, não dá isso que agradece. Hum, que delícia. Muito bom, né? Super doce. Eu estou assim, meio pré-diabético. Mas o médico colocou aqui um copinho assim, não tem problema não. Não posso tomar mais de um. Você sabia que o caldo de cana contém bastante terra? É bom para quem está com anemia. Sim, tem bastante vitamina, né? E vitamina também, né? Geladinho, docinho. E o salgadinho agora custa em quantos? O salgadinho está saindo R$4,00 cada. Daí tem de todos os sabores. Coxinha de frango, coxinha de carne, bisólio de queijo, presunto e queijo, salsicha, kiwi. Temos também salgados para festa. Só caso alguém se interessar, a gente tem... Está saindo R$50,00 o centro. E com o pastelzinho, está saindo R$60,00. E o telefone? É R$30,00. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu acabar aqui. Ela vai pegar o telefone. Bom, a diabetes que se dane. Eu vou tomar mais um pouco. A diabetes que se explora. Espera aí. Segura aí. Gente, mas é doce, doce, doce. Um dos maiores prazeres da vida. Pode ter certeza. É caldo de ganho. Ó, o telefone é 3312-6158. E o zap? Daí o zap é 9188-4976. Daí se acaso alguém tiver interesse, é só adicionar no WhatsApp e fazer a encomenda. Repete então o fixo, que é o mais fácil de decorar, né? 3312-6158. Pessoal, quero mais estar aqui nesse ponto, uma outra coisa que eu aprendi na vida. Quando a firma muda muito o endereço, tem alguma coisa. Alguma coisa tem por trás. Essa empresa está nesse endereço, né? desde o começo de 24 anos. É sinal que eles têm uma boa criantela, bons produtos e bons preços. Senão, já tinha fechado há muito tempo. Ó, podendo vir experimentar aqui, eu recomendo. Um abraço. Um abraço.